Escutem, esse é o som do silêncio e da unanimidade. Da unanimidade que se formou dentro dessa casa legislativa, que não aceitará e não aceita mais uma forma de operada política que a população do Rio de Janeiro já disse mais de uma vez estar exausta, mais de uma vez e de forma unânime gritando nas ruas desde 2013 que não aguenta mais, que quer ver novos ares e que esses novos ares não significam só novos nomes, não, não é isso, mas novas práticas. Uma nova prática do exercício do poder, não o poder pelo poder, não o poder como troca de cargos, não o poder como uma simples troca de contratos e de favorecimentos pessoais, mas de liderança. O que nós vivemos no estado do Rio de Janeiro, já há muito tempo, é uma crise de liderança. Uma crise de liderança que vem se manifestando em sucessivos governos. E nesse não foi diferente, a gente vem dizendo desde o início e levantando essa questão e vamos continuar fazendo sempre, todos os indícios apontam para as relações espúrias deste governador, antes das eleições, a forma como esse governo alcança o poder, chega ao poder, mostra as dívidas que ele assumiu no caminho de um grupo político formado para assaltar o Rio de Janeiro mais uma vez. Um grupo político que já vinha de governos passados, de governos em que os governadores foram presos, de governos que deram um péssimo exemplo e que jogaram a moral nossa, moral no sentido de alegria, de povo, de ideal, de estado, na lata do lixo. Os efeitos da corrupção são nefastos, eles rompem o nosso tecido social, eles geram desconfiança, eles destroem as nossas relações, eles destroem as relações das instituições com o povo, com a sociedade. A desconfiança passa a ser generalizada, a gente passa a ter a nossa autoestima como povo, abalada, jogada no chão. Isso faz com que todo o nosso potencial, o potencial do nosso Estado, a segunda maior economia do país, uma economia que é a cara do Brasil, um Estado em que se o Brasil está decolando, ele é a capa da revista e se o Brasil está descendo, ele também é a capa da revista. O Rio de Janeiro já foi a inspiração de todos os brasileiros e brasileiras, o Rio de Janeiro já foi a capital desse país por tanto tempo e de repente a gente se perdeu no meio do caminho, a gente se perdeu assaltado por grupos que nos roubaram e isso permaneceu nesse governo que tentou se eleger e tentou emplacar um discurso de renovação, mas que veio cheio de relacionamentos que agora se mostram de uma maneira que chega a ser tosca, porque foi exatamente a mesma forma, exatamente o mesmo formato, exatamente os mesmos grupos roubando da saúde no meio de uma pandemia. Se o Rio de Janeiro fosse um país, e são os números, nós estaríamos entre os 13 piores países do mundo, em números da pandemia, em números por milhão de habitantes, o Rio de Janeiro, se fosse um país, estaria em segundo lugar do mundo em termos de mortes. isso tudo é o resultado de décadas agora encarando e passando a limpa, em tendo que encarar esses grupos que vem jogando o nosso povo para um lugar que ele não merece. o povo do Rio de Janeiro é batalhador, o povo do Rio de Janeiro é muito melhor do que isso, o povo do Rio de Janeiro merece um Estado do Rio de Janeiro à sua altura e será o povo do Rio de Janeiro, a nossa sociedade, que vai voltar a recuperar esse Estado. Esse silêncio da unanimidade que a gente tem aqui hoje é um silêncio também das ruas, porque as pessoas ainda estão ficando nas suas casas, ainda não estão podendo sair, é um silêncio das ruas, porque as pessoas estão focadas no seu dia a dia, em levar adiante o seu trabalho, em conseguir manter a roda girando, porque quem faz a roda girar são os cidadãos do nosso Estado, que estão lá batalhando todos os dias e que, volto a repetir, não merecem isso. A resposta não pode só ser aqui hoje. Hoje deveria ser o primeiro passo para que a gente repense esse sistema político que precisa ser urgentemente repensado, um sistema político que trabalha em cima de cargos, posições, contratos, artimanhas, em cima de um patrimonialismo que tem que acabar para que a gente possa trabalhar um novo sistema, um sistema democrático, um sistema programático, um sistema de relacionamentos republicanos entre todas as instituições do nosso Estado que tenham um objetivo em comum, que é tirar o nosso Rio de Janeiro da lama, que é tudo o que a gente quer. Se a gente for olhar no belo relatório produzido pela Comissão Especial, as velhas relações, por exemplo, do governador, quando ele reabilita uma organização social que todos os técnicos tinham desqualificado por terem descumprido todos os requisitos, ele vai lá e reabilita, sem nenhuma razão. A razão que ele dá é razão de conveniência, conveniência da pandemia, conveniência para que? Para roubar. Os hospitais de campanha que foram um assinte. Todas essas OES, todas essas empresas, as investigações mostraram relacionadas aos mesmos grupos. Grupos, inclusive, que seguindo essa teia de relações, chegaram a ter um contrato de empresas com a primeira dama do Estado. É surreal. O contrato com a primeira dama, por exemplo, coincidentemente, coincidia com o tempo do mandato do governador. Valores altíssimos para uma modesta banca. E, para terminar, senhor presidente, mostrar que o governador não tinha confiança nem dentro de casa porque mudou o seu regime de casamento um mês depois, a assinatura desses mesmos contratos para que fosse de união geral de bens. Não há um só aspecto neste processo que exima o governador da sua responsabilidade, ou melhor, da sua irresponsabilidade. E é por isso, caros colegas aqui, deputados, presidente, que o nosso encaminhamento hoje, muito em breve, será para que a gente dê continuidade a esse trabalho das próximas comissões que julgarão o mérito efetivamente, afastando o governador Witzel e confiando que as nossas instituições farão justiça com o povo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Alexandre Freitas.